Música One, seven Thank you One, two, one Hang tight Hang tight Flores Flores Tapa, um pouco assim Coronel Coronel, um pouco da, um Coronel Two points Merares Naga one Flores, não tem, não tem, não tem Conceito Passa para o abuso Abunda Passa para o Castillo Pero na-hole, Perales Perales, um pouco Uy, bola na punta Sub, sub Castillo, out Conceito Perales Mariposa Parana Cali Tapa, sub, 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 sub Doi, ba na punta Perales O que é isso? Luz 2 minutos e 50 segundos. Dabdab, ginagawal. Foul. No. 5, Lacerna. Flores. Masa que Dabdab. Perales. 7 shot left. Dabdab. 2, 1. Shot left by Ovenson. Bola na kita. Espiritu. Cross pass. Coronel. Muntateng. Sa kay Carlo. Coronel, 2 points. Last 1 minute and 55 seconds. Dabdab. Perales. Sa tres. Wala. Ibang by Coronel. Lacerna. Gonzales. Shot. Libre si Baguio. Baguio, pinayinipangat. Wala. Uy. Flores. Flores. Coronel. Ito, coronel. Wala. Libemang bay Teranes. Flores. Iy. Wala. Libemang bay Lores. Boa noite. Boa noite. Espírito, três. Reboot, damos. 35 segundos. Tchau, tchau, tchau. 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 A gente vai fazer o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?